Olá, meus amigos do canal Moro Watches, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique, e olha só o modelo que eu trago hoje aqui para vocês. É o GAC 110-1A. Gente, esse GAC aqui, ele é um casso, claro, de choc, tá certo? Detalhe que ele é 100% analógico. Deixa eu abrir para vocês e dar uma olhadinha aqui no relógio. Ele é 100% analógico, tá? Olha aqui, deixa eu mostrar então, vamos lá. Ele tem os ponteiros das horas, certo? Minutos e horas. Tem aqui o ponteiro de evolução dos segundos, tá aqui a evolução dos segundos, no modo hora. Aqui nós temos um ponteiro que é a evolução dos minutos, tá certo? Perdão, dos segundos, que vai correndo aqui. E aqui seria o ponteiro dos minutos. E aqui à direita, nós temos um relógio de 24 horas, juntamente com o datador do relógio. Deixa eu mostrar mais de perto aqui para vocês, dar uma olhada. Então, meus amigos, ele tem apenas três botões, tá certo? Aqui do lado esquerdo, não são botões. Deve ser alguma trava aqui da caixa em relação ao bezel, tá? E aqui nós temos um botão superior, um inferior, e aqui uma coroa que gira e trava também. Deixa eu mostrar um pouquinho mais aqui o fundo do relógio. Olha ali, o módulo, tá certo? Que é o módulo 5363, tá ali, ó. GA-C110, ele é um full analógico. Deixa eu colocar aqui no posto para que vocês tenham uma noção de tamanho. Meus amigos, ele é praticamente um GA-100, tamanho de GA-100, GA-110, né? Ele é um GAC-110, mas ele tem o mesmo tamanho do GA-100. Deixa eu até pegar um aqui, olha aqui, gente, ó. Ó, como é parecido, tá? O tamanho, olha aí. Muito parecido, muito semelhante, né? As dimensões do relógio, comparar aqui com o DW5600, olha aí, tá? Eu achei muito fantástico, achei uma disposição de cores muito bacana. Deixa eu botar aqui mais central aqui. Então, nós vamos fazer aqui um setup brevemente desse relógio, mostrar então, tá certo? Esse relógio não tem alarme, tá certo? Ele tem apenas o datador com a hora e o cronômetro, tá certo? Também não tem sons, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. É um relógio para aquele estilo, o cara que quer full analógico, não quer barulho, não quer nada, tá? Eu não sou aqui ninguém para debater o que a Cássio faz ou projeta. A Cássio é uma marca de relógio que a gente adora e ela projeta relógios para diversos tipos de gosto. Eu achei muito bonito e interessante o que esse relógio entrega, tá certo? Apesar de não ter o que a gente está comumente vendo, ele é um relógio de design fantástico. Ele é um relógio de choque, ele é um relógio com a tradicional resistência, 200 metros d'água, tá certo? Ele tem resistência magnética também e ele também tem o cronômetro de 1 barra 20 segundos, tá certo? Eu vou mostrar para vocês então como é que funciona para fazermos o setup desse modelo, tá certo? Então, vocês podem ver que o ponteiro dos segundos está fazendo suas evoluções ali, ó. Ele está fazendo o ponteiro das evoluções. Aqui embaixo do ponteiro dos minutos nós temos um relógio de 24 horas que vai nos ajudar se está PM, IM ou PM. Aqui o datador. Então, para fazermos o acerto, nós vamos primeiramente prestar atenção nisso aqui. Isso aqui é rosqueado, tá gente? Então, olha só. Eu vou fazer, eu vou desrosquear. Percebam que ele vai ficar para fora mais um pouquinho, quer ver? Ó. Pronto. Aqui já ficou. Ali se você perceber, ele já ficou para fora um pouquinho ali, ó. Já tem uma distância ali, ó. Já tem uma distância bem legal. Então, você vai puxar no primeiro estágio para fazermos o acerto da data. Ele tem dois estágios de saldo. Então, primeiro estágio você desenroscou, perdão. Primeiro você desenrosca, depois o estágio para acertar a data e depois a hora, tá certo? Então, nós vamos lá. Eu vou pegar, vou fazer aqui e vou acertar a data. Hoje é dia 28. Então, eu estava de 26, dia 28, tá certo? Se eu quisesse acertar as horas, eu puxaria mais uma vez aqui. Pronto. Puxei e eu posso fazer com isso o acerto das horas. Olha ali, gente. Percebam que o relógio, ele está marcando 8 horas ali. Está bem em cima de 8 horas. E realmente agora são 8 horas e 20 minutos. Então, eu vou posicionar aqui, 8 horas e 20 minutos. Com isso, eu fiz o acerto das horas. Terminei de fazê-lo. É só empurrar o botão e ele já volta a funcionar ali o ponteiro dos segundos normalmente, tá certo? Então, deixa eu mostrar outra função para vocês agora, que é a função cronógrafo. Então, vamos lá. Nós identificamos os dois botões, Start and Reset. Está aqui, ó. Botão de parar, de dar o Stop, né? Start, Stop e aqui o Reset. Então, vamos lá, gente. Eu tenho o Start aqui. Olha ali o cronômetro correndo. Tá certo? E aqui embaixo é um cronômetro de 1 barra 20, tá certo? Conforme você vai evoluindo aqui todos os segundos, ele também vai marcando ali a sua outra trajetória. Ou seja, a cada volta, ele vai marcando um minuto ali embaixo, obviamente. E agora, hein? Se eu quiser fazer um Split, é possível? Claro. Eu aperto aqui. Ó. Parei aqui. Ele está dando um Split. Ele continuou. Mas depois eu volto, ó. Ele já foi lá. Ele já adiantou. Vou fazer novamente. Significa o quê? Eu posso fazer uma tomada de tempo agora. O cronômetro não está parado. É apenas para fazer uma anotação. E ele vai... Ó lá. Já continuou. Tá certo? E agora para fazer um Stop, hein, Henry? É aqui. Pronto. Já fiz o Stop do meu cronômetro. E agora eu faço o Reset. Tá certo? Detalhe muito importante, meus amigos. Esse... Ó aqui, ó. Vamos supor que eu já tivesse fechado aqui, tá certo? Eu não fechei ainda por um motivo. Se eu quisesse fazer a calibragem desses ponteiros aqui, Henry, como é que eu faço? Vamos supor que aquela função, tal, função Range Set. Muito fácil. Tá? Eu vou explicar para vocês a partir de agora. Preste um pouquinho de atenção junto comigo aqui. Se vocês perceberem, gente, esse ponteiro aqui, esse ponteiro vermelho, ele não está full alinhado ali, ó. Tá certo? Ele está um pouquinho para a esquerda. Como é que eu vou fazer para alinhar esse ponteiro? Muito fácil. Desrosqueio. Puxo até o segundo estágio. Tá certo? Puxei até o segundo estágio. Aqui, ó. E agora eu vou fazer essa função aqui. Aperto o Start, seguro. Ó. Ele mexeu o ponteiro de baixo, tá vendo? Significa o quê? Que eu posso calibrar também o ponteiro de baixo aqui. Se ele tivesse calibrado, era só apertar aqui, ó. Segurar. Ó. E fazer a calibragem do ponteiro. Vamos zerar aqui o ponteiro novamente, então. Zerir esse ponteiro aqui. Olha, ó. Aperto, seguro. Reset. Pronto. Está chegando ali perto. Ó. Fiz a calibragem full desse aqui. Tá certo? Agora, como é que eu faço a calibragem do de cima? Aperta o Start de novo. E segura. Ó lá, ó. Agora significa que eu vou mexer neste ponteiro ali. Tá certo? E é só fazer uma calibragem bem fininha ali, ó. Ó. Pronto. Já está bem certinho. Tá ok? Fiz o acerto. Confiri a hora. O que a gente pode passar um pouquinho. São 8 horas e 22 minutos. Ali está certinho. Eu só empurro aqui e faço o tracionamento, empurrando um pouquinho para dentro e girando ao mesmo tempo. E com isso, meus amigos, está travado aqui, ó. Já travou essa coroa aqui do GA100-110-1A. Gente, eu achei muito bacana esse relógio. Não vou tecer comentários. Eu achei ele de um design muito rico, muito lindo. Olha aí. Tá? De um tamanho belíssimo. E assim, gente, a Cássio sempre disposta, opa, a Cássio sempre disposta a fazer belos relógios, tá certo? Sempre para o pessoal aí que curte da sua modalidade, do seu jeito. O importante é ter um Cássio. Moro Otis é assim. Sempre com belíssimos modelos ao seu dispor no nosso canal. Forte abraço.